Aopa, toquei de novo. Estourei o áudio mesmo, deve estar estouradaço. Hoje nós vamos com o chefão. O chefão. E tem cutscene. Eu esqueci disso. Eu esqueci que tem cutscene antes do chefão. Vamos achar o enchendo o saco. Tá, isso aí. Ué, meu, caí. Eu não gosto, chefão. Eu não... Ah, que saco. Não consegui bater nele. Não consegui bater nele. Olha o coiso. Juro, nesse chefão eu chorei. Eu não conseguia passar. Eu chorei de raiva. Chorada e lágrima mesmo. Eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia que tinha que ir ali em cima. Eu passei mais de um mês em tralacado. Cadê a rampa? Ah, ele veio dando na rampa. Ah, não chegou. Não chegou. Não, tá certo. Tá certinho. Tá certinho. Justaço. Ah, pacilão. Saco. Isso aqui, se você não conseguir, vai se repetir, se repetir. Eu não gosto desse troço. Não, tá certo. Aí. Ai, que... Ah, não, legal Justaço Aí, acertei Burnou caramba Ai Vai Vai Vai, tu bugado Não Ah Não, tá... Não Esse troço tá gravado Joga, as pessoas... As pessoas estão vendo que você roubou Tá de prova, o vídeo tá de prova Eu tava pulando a parede com nenhum som E não tava grudando O que que deu? O sapato riu? Agora vai de primeira, né? É só reclamar que vai É só reclamar que vai Um ligo Vai Pega esse anel Errou Ai Quase Vixe Ó a galinha Ah é agora Cai pro pau Uai Tu foi Vai 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 que dá outro Vai que dá outro Vai que dá Vai Droga Por um hit Putz Se eu não tivesse lerdeado Dava pra eu acertar Oh Quantos hit Mais falta Ah tá Agora é o último Errou 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 Ai que susto Que escogu Aê Finalmente Bumbum Bumbum dragão Tá em oito minutos É Eu não posso acreditar isso! Eu deveria te matar esse momento! Ah, desculpe, eu não consegui essa memória! Eu te vejo todas as vezes! No, seriously, eu te vejo esse cara todas as vezes! É como é o seu trabalho ou algo! O que é o Eggman mesmo fazendo aqui? Eu acho que você disse que ele foi pinnado por aquele pequeno estranho que senta-nos de esse lugar! Você vê? Ele foi pinnado! Isso vai ficar estranho por todo o tempo! Melhor timing possível! O Eggman não tinha sido sequestrado e tal? Cinco segundos depois... Cinco segundos depois ele é sequestrado! Aê! Você ganhou uma esmeralda do caos! Agora é a parte que eu tava esperando! Vai! Sonic, é realmente você ou é alguma coisa de... Ou tu é uma cópia ou... Se você tirou o xerox de você? É o Silver! É o... É o prateado! Surfista e o prateado! Nossa, cada um é essa! Ignora o que eu falei! Não sei de onde eu tirei o surfista! Esse surfista seria bom! Ele tá com a carro nos outros, no Detran! O Silvio trabalha no Detran! Cadê a música? Vai ficar só nesse toquezinho? Ele vai dar nos três, né? Não! Tem hora que ele... Ele tá com os três, mano ali! Take this! Ah, é... Seria muito bom se ele falasse... It's no use! Seria muito legal! Ou será que ele fala e eu não percebi? Vai! Cadê o... Ah, mãe! Não chega! O sapato tá... O sapato tá arranhando ou... Ai! Agora ele tá atacando errado! Não tem que ver! Vai! Cata... Cata os... Bagulho! Cata os bagulhinhos! Tá uma porrada! Agora ele vai catar os carrinhos! Nossa! Eu tô... Detonando tudo o carro com o verde só pra mim! Ah, não! Ele vai... Aqui, ó! Aqui, ó! Ai! Nossa! Taca! Nossa! Putz! Tô sem janel! Aí! Como é isso? Taca! Ataca o animal! Eu acho que o meu controle tá dando problema! Juro! Tem hora que ele não... Ah lá! Não vai! Tem hora que ele dá umas travadas! Não vai! Não vai nem a pau! Tem hora que ele tá atrás de mim, né? Tá! Tá aqui, vai! Fácil! Nossa! Faz demais! Eu demoro muito pra catar o... Pra mirar quando ele tá com aquela bola gigante atrás de mim! Ah, eu fiquei triste! Ele não faz o... It's no you! Seria engraçado! Seria muito engraçado se eu falasse... It's no you! Seria muito engraçado! Triste com isso! Pelo menos tem o... Take this! Take this também é legal! As frases são engraçadas! Sonic o 6 e eu acho engraçado! É um jogo ruim! É! Mas eu acho engraçado! E o vídeo acabou! Yeah! E... Pring que pareça! Acabou o jogo praticamente! Sete esmeralda coletada! Isso aí! Sete esmeralda! Uhul! Da hora! Bom, é isso! Valeu! Eu falo! O próximo episódio vai ser o final! O finar! Provavelmente o vídeo mais longo! Porque demora pra caramba! Isso aí! Ainda tô triste! Delemo falar It's no you! Tô triste! Tô triste! Tô triste! Tô triste! Tô triste!